e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada hoje eu vou tá ensinando aí que vocês vêm no título beleza vou tá ensinando aí que vocês podem tá ganhando dinheiro nesse jogo aqui dinheiro aí que eu tá até se quiser comprar essa moto aqui ó ah não gosto rapaziada você pode ó você entrar nesse jogo você está aí tá ligado aqui para poder comprar essa moto que ela custa eu acho que é muito que é dois e-meio você conversa para o presente de dois e quinhentos e essa vida que fez 50 o dia que você tem só isso aí entendeu três motos aí pode comprar uma só aí rapaziada ó vou tá ensinando você conversa aqui rápido essa é essa aqui essa aqui é essa aqui é essa é essa aqui é essa não é não você pode fazer tudo aqui ó beleza então rapaziada você que não é escutando não se inscreva rapaziada vou se você vai lá ver esse meu bilhete aqui ó vou ensinar com ela que ela é melhor que tem que eu achei já testei com tudo já tudo assim né nesses três dias então rapaziada vamos lá deixa o seu like e deixe comentário e beleza é rapaz deixa eu só que eu tenho um minuto aqui alguma coisa para tudo que eu tenho que esse aro dela ver aqui tá deixando ele até quando eu te dar um monte de luzinha e nascer aí é com comida beleza o pujante ó eu achei que esse aqui não é criado o chai menos como tá aí e deixo os gestões beleza que você quer contar para vocês vamos lá fazer essa apertando aqui ó passa quatrocentos pontos empinando e ganha setecentos reais setecentos e aí e então tem óleo aqui tá ligado aí você vai aqui ó para que não se vai e cuidamos de modelo a vida aliás aí tá aí tá puxa aqui ó para que vai empinar acelera eu vou ficar apertado aqui para dormir para acordar mas tem que cuidar uma tela seu celular de ligar beleza deixa 30 segundos e muito caso de ligar chegando assim ó eu vou botar um oi tava aí ó beleza a fazer a questão disso eu acho que nem tanto tá ligado porque você vai ficar mais aí por causa que eu tô gravando 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 mas o tempo ali que vai e esse é também rapaziada se inscreveu no canal aí do o link que eu tava deixando essa função beleza tô falando para seguir aí quase ajuda meu irmão bateu outro inscrito beleza é isso aí o dado eu chegar a mil inscritos tá trazendo uma montanha para não beleza surpreso que vai trazer quando é isso aí a motinha não vou comprar não tá ligado não achei a que eu queria não comentei o que você tá achando nos vídeos beleza pode falar aí para falar que não é uma bosta se tiver uma bosta para os animais vocês querem que eu trago em praia vídeo mais de praia assim mas é uma para frente comprar uma montanha eu vou tá empinando beleza eu tô fazendo outro negócio tô fazendo pouco que você não tá ligado tá vendo ela 374 ó vai embora e aqui é você pode ser aqui de boa e andando aqui ó eu vou conseguir ó é que eu nem chegou né você ainda você ganhou você pode embora e não aqui deve brincar se quiser brincar aí ó o velho e aí ó o velho a senhora o olá o olá o olá o olá o senhor ó o olá 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 a agora é a 705 beleza é isso aí vou botar jogando aqui também ó fazer ó tem esse aqui ó e aí monte ganhar dinheiro fazer achei que tem uma maneira para fazer só fazer aqui tá ligado só faz pegar um cheio na minha vamos lá e aí vamos lá vamos ver se nós conseguimos o atento de beleza vamos lá e se nós conseguisse fazer boa também posso dar aqui também a melhor que eu sou mais para e eu vou de apertar aqui né tá vendo ó tá mais pesado e as passam no buraco e negócio aí ó não sei vamos lá mas eu acho que é muito curta para essa fase de beleza e aí a minha ajuda aí ó a bater muito like no seguido que eles a da ducos não vai ter porsche e que é a noite toda sob o mesmo e aí ou 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 E aí, vamos lá. Luz de maco não se levou. Como você não liga, eu vou ver. e aí e aí a gente é assim e eu tenho gente presente é a nossa parte de 200 e isso que beleza pessoal agradeço a vocês é melhor mente a Deus de vocês aí tá foda-me ajudando é baseado chega a mistura daí pode ver aí que eu tô falando aqui mesmo é foda-me ajudando fortalecendo o canal aí é nóis e se inscreve no canal para me ajudar olá rapaz também ó e o tempo eu acho tá vendo rapaz ela não deu você viu você pode ver que não deu mas parece aqui tá ligado vamos ver no outro aqui no dois eu já tentei em tudo rapaz no quarto eu consegui uma vez só não sei como eu consegui cagado também é o conselho mais nenhum tá ligado primeiro aí que é mais vontade ó faz ela você vai tá com o primeiro mobilete e primeiros passos beleza não tem eu não fazer algo assim vou me enganar um pouquinho o rapazado você que quer treinar jogar o final esse que é ideal empinar tá ligado você que vai ter encontrando ele na pessoa mesmo tá deixando um link para vocês baixar mas você vai baixar na pessoa beleza só para vocês terem qualquer dúvida aí é isso aí o vídeo foi seguir vamos ver se não consegui é a galera como é que vocês quer que eu ensino vocês aí a beleza é o que é o melhor ditado de vídeo é que eu tá falando beleza faz era também rapaz ó como é que vocês achem que é que eu estou ensinando de aplicativo aí pode ficar aqui vocês quer que eu ensino como editar vídeo qualquer melhor ok eu quero qualquer melhor de gravar tela como ele que eu vou tá explicando beleza lá ó 318 eu acho que esse aqui vai fazer também tá com o conselho mais o primeiro tá ligado porque o primeiro o primeiro é um pouco não foi uma coisa a gente não é como você quer ir o dia é só fazer isso aqui a base é que o bug eu pensei que era da outra ligado você ganha dinheiro eu me pedi o dinheiro e eu vou ver aqui doidira também para ver se não quer dizer que vai desafio a gente ganha mano tá ligado é só no toque da nave aí ó olha sempre esse que eu não sei nem que não tá ligado é que não é louco eu sei grau do bairro secreto de moto a velha né todo mundo que você não tá ligado o bróis eu sei um pouquinho levanto responda uma coisa levantada não é cagar tá ligado eu levo um pouquinho fora de nada dá muito menos isso eu tô viajando aqui na manezinha aí a espadinha a espadinha vamos lá o quebrão agora é isso aí rapaziada espero que vocês gostaram aí vamos lá no quadro aqui ó e eu falei para você botar aqui botar no quadro para você não sei eu tô viajando na mané do a faça 500 pontos em que não nem ganha 750 e aumentou a fazer uma coisa mais fácil e que é muito ruim vamos lá e aqui né e aí e aí e aí você viu rapaziada doido que o cara fez impedir nada vamos lá de novo aqui ó vamos lá rapaziada o casé eu vou tá botando óleo no jogo beleza eu vou dar uns coisas nada vocês sabem que o jogo dá ó tá ligado vocês vê assim mas eu tô ruim você não vê ó tá ligado a porta gelo faz tudo então rapaziada ficou o vídeo aí vou tá jogando só de seguir beleza depois eu vou também vamos lá jogar O que é isso? 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 Aí sim Vou lá olá 400 contos apesar de não abrir uma fase aqui, eu vou abrir uma fase aqui, para ouvir vamos lá quebrar quebrar a rabeta ainda não rapaz, essa rabeta é fácil quebrar, tá ligado? não sei que não sabe vamos lá essa aqui mesmo, eu tenho que pegar em bala aqui, tá no grau mesmo porque eu vou voltar lá em cima vamos aí só que matada rapaziada se quiser pode matar, tá ligado? até de verdade assim eu consigo dar uma matadinha só levantar mais ou menos vou voltar aqui toma 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 pega a visão no outro o dobro aqui segundo o dobro o dobro o dobro ai moleque faz mais sugestões aí que vocês estão achando o vídeo ai moleque 400 400 também rapaziada vou voltar a vir fazer rapaziada para vocês terem noção de ideias de ver aí vamos lá apesar de eu já joguei essa fase aqui rapaziada já na outra conta, tá ligado? eu não consigo gravar para vocês não vou tirar curtinho o celular ainda está lá o celular está lá não, tá ligado? ai ai eita vamos lá vou mostrar para vocês também tá ligado aqui ó ali ó aqui mesmo acho que vou ter que empinar aqui que ela está subindo em cima, tá ligado? vamos ver que vocês não subem aqui na rampa aqui eu acho que é isso e vamos matar ai rapaziada conseguiu agora pronto acabou rapaziada agora é todo nosso aí ó eu acho que aqui na frente eu passo um pouquinho a rampa pro lado do outro lado aqui para que é jeito né rapaziada e é isso né acho que é aqui mesmo não está aqui eu não fui todo eu pulo logo e lá mostra o rebaixado ligado e botulha a porta pulando beleza tá caindo em baixo abaixar o TA XR aí 700 SS90 90 só avisar XR de verdade vai ser liga leve vai ser massa eita pega oxi ih rapaz se lasquei vamos dar de novo eu esqueci do cone vamos lá vamos ver se a escada agora esse cara aqui esse cara aqui vou tocar na frente não ai ai sim motor vamos lá botando a lama aí para pegar a embalagem para dar embalagem e aí o o o o o o a gente não sabe e aí e aí é isso não é o mais rapaziada quando eu e aí e aí e aí e aí e aí a baseada se quiser pode ser aí eu vou te conhecer espero que vocês gostaram beleza vou tá botando ali vou tá botando outro jogo beleza tem noção aí cadê o joguinho tá ligado ó você que gosta de dirigir carro aí ó mas não vou tá deixando inscrição beleza tá deixando só e aí 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 você pode baixar ele tá ligado ó você vai para sei lá você aperta aqui ó a ferramenta aqui você apertei aqui ó para voltar para o contrário beleza você pode botar aqui em nós beleza você gostar de música tem que ó o pé na nossa tá ligada para ser estacionado esse aqui é sempre esse é o caminhão tá ligado e se você vai só passando aí ó se você não é bom esse também pela velocidade isso esse aqui é reto está reto esse é para você virar tá virando isso aqui é para levar azulinho que tá ligado e esse a fazer a fuga então vamos lá no pará para o texto aqui você vai ficar apertando ele tá parecendo um o ó mas ele nãopeãozinho esse aqui pelo mali a gente tem e certo e aí como esse não é assim ah tá ligado mas você pode encontrar só o ponto muito importante né Alexалиza apenas nessa sala aqui ó anka a autora coração do o outro sou mais ou menos um com isso na doã a gente joga só muito bom, tá ligado, porque eu não sei falar de volta, o game é assim na joga, já se eu vou pegar a pressão de cima, tá ligado, não 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 tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, você aperta o pé, tá ligado, tá ligado, eu gosto disso aqui, tá ligado, acho que é isso, essa vacinada não pode errar em nada, isso aqui, rapaziada, eu sou ruim, tá ligado, mas é para quem sabe o vídeo de correio é bom isso aqui rapaz eu vou esperar pra gente tá ligado E aí depois se derrubar você sabe o que é verdade e jogo também finalmente vamos lá baseado não bota o calento e rapaziada que nem nada eu tô com medo que não botar suar tá ligado você vai embora você tem moeda aqui para caramba eu bati Oi pessoal apagar como o negócio foi esse aqui ó o papel zerinho acelerador aqui pode ficar pegar um do lado aó 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 é o seguinte é galera e o�tia baseado E aí o gringo tinha baseado o gostado e é isso até o próximo vídeo valeu fui fazer o que vai estar com mente e eu fazer sugestões de serviços até contar beleza comenta aí no canal do meu irmão e se inscreve no canal e apesar vou deixar um link no canal meu irmão canal do parceiro beleza e escreva a hashtag e pelo lucan família bro beleza isso aí valeu do próximo vídeo